E a partir de hoje, cerca de 13 milhões e 800 mil famílias começam a receber o primeiro pagamento de 2013 do Bolsa Família. Em janeiro, o investimento do governo federal no Bolsa Família soma 2 bilhões de reais. Deste total, 307 milhões de reais vieram da ação Brasil Carinhoso. A iniciativa tem contribuído para retirar 3 milhões e 500 mil famílias com crianças de até 15 anos da situação de extrema pobreza. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o valor médio dos benefícios do Bolsa Família neste mês é de R$ 142,44. A data de pagamento dos benefícios de 2013 vai depender do número do cartão do beneficiário, começando pelo final 1 e terminando no zero. Para consultar o calendário de pagamentos, acesse o site do Ministério www.mds.gov.br ou ligue 0800 707 2003. A ligação é gratuita. A ligação é gratuita. A ligação é gratuita. A ligação é gratuita.